Massa, redução de dedos Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Paulo Massa, redução de dedos Caralho O Alex, como assim, tá? Foi Foi É power É Achei a polha da unha. Achei a polha da unha. Aba, aba, aba! Oai! Oiii! Queria deixar bem claro que dessa vez não fui eu, tá?! Olened. Ele te opõe. Eu te opõe, Alex, eu te opõe. O meu Deus te opõe. Hashtag. Se me não for hashtag, eu não se aponho. Obrigado. Os jogos são de todos os esportes. Obrigado. 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 Aplausos. Aplausos O que é isso? 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 Aplausos Aplausos F Onda Kbj Kbj Hoje é o quarto que entra nesse quarto É duro É duro esse quarto É eu e eu É eu e eu É eu e eu Eu achei que ela tinha caído no chão Eu nem vi É eu porque ela está vacinando Obrigado. 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 Obrigado.